Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Olá novos amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou retornando aqui nessa antiga cliente. O último serviço que eu fiz aqui foram trocas de tomadas, disjuntores e coisas assim. Mas antes disso eu tinha trocado a resistência ou o resistor de um chuveiro elétrico em 220 volts. Nessa ocasião eu observei que o chuveiro estava todo detonado. Mas instalei assim mesmo, troquei o resistor e falei, olha, não tem garantia e não deu outra. O chuveiro queimou. Então ela, já falei com ela, é comprar um novo, jogar esse no lixo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Tô aqui, tá? Tô aqui, tá? Tô aqui, tá? Ok, ok, ok. Vamos lá. Pode tentar mesmo? Bastante. Está muito bom. Bom, ele sai bem quentão aqui em cima, né? E como não tem ninguém aqui embaixo, ele vai esfriando, né? Normalmente, a gente toma banho na cabeça ou no ombro, né? Ele está consumindo 23,5 amperes e junto lá é 32. Até aquele 58,5 daria, tá? E em cima eu posso ajeitar, né? Inverno, verão... Pode, só que, por exemplo, para mudar para o... Eu vou deixar a história experimentar aqui a água, tá? Eu acho que nesses dias agora, acho que tem que ficar nesse inverno mesmo. Aí tem que fechar a água, a torneira. Não pode mudar com ele ligado mesmo. Serviços finalizados com grande maestria. Vamos agora meter pé devagarinho no sapatinho de pano, sem fazer barulho, discretamente. Porque a canela esquerda aqui sofreu um impacto. Que eu caí do terceiro degrau da escada no sábado. Rapaz, só não quebrei o tornozelo porque a minha bota de eletricista, meia cana, cobre o tornozelo. Protegeu do impacto. Não deixou torcer muito. Me lembrei até da chave de pé do jiu-jitsu. Misericórdia! Estou andando aqui devagarinho. Vamos! E servicinho aqui, eu tinha oferecido 300 reais em até duas vezes, ou três vezes, no cartão. E 250 no Pix. Ela dessa vez preferiu pagar no crédito à vista. Então melhorou minha situação. É o que eu digo, cara. O eletricista aí querendo trocar resistência por 30 reais, 50 reais. Vai chegar a lugar nenhum, meu querido. Trocar chuveiro por 80? Não. Estou fora, cara. Trocar chuveiro é 300. Vamos! Vamos aqui no apartamento do Cão Feroz. Olha quem está dormindo. E deu ruim. Essa aqui está boa. Troquei há pouco tempo. Essa ali está ruim. Está piscando. E a tela do celular não mostra muito, não. É. 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 Vamos agora para meter pé, já fiz a troca da luminária. Essas duas luminárias da cozinha, de três em três meses, eu sou chamado para trocar uma delas, porque quando queima uma, a outra já está fraca. O certo era trocar as duas, mas o cliente é que manda, né? Então, cada vez que eu venho aqui, é 150 mais 60 da luminária. Essa luminária até abaixou de preço. Na Construir Coima, melhor loja de ferragem do bairro do Flamengo, ela já foi vendida a 140 reais. Aí, com a popularidade da venda dessas luminárias em tudo quanto é loja de ferragem, tiveram que abaixar o preço. A minha garantia de mão de obra ficou de apenas três meses. Três meses. A garantia do fabricante é de um ano. Tá certo? Então, se eu tiver aqui, vir aqui para trocar a luminária, eu geralmente não venho para trocar na garantia do fabricante. Eu venho logo, a cliente já fala, traz uma nova. Aquele teto ali, tinha que ter seis pontos de espote de embutir de 20 ou 30 watts cada. Então, se queima um, os outros são suficientes para eliminar a cozinha, porque aquela sanca em volta e nada é a mesma coisa. Tá certo? Já os espote, LED, não fica piscando. Eles ou estão bons ou estão apagados. Mas, aquilo ali é projeto de arquiteta, né? Então, eu que sou cachorro pequeno, eu saio com o rabo entre as pernas. Mas, se algum dia ela me perguntar, eu vou falar isso. É, fechar aquele ponto, fechar e em volta, mais ou menos formando um retângulo, colocar seis espote de embutir de 20 a 30 watts. Embutir, fácil de trocar. Aí, queima um, queima dois, queima três. Os outros três são suficientes para iluminar a cozinha. Mas, quem sabe é quem pode. E quem paga é que pode. Vamos, bora! Misericórdia, deixa o seu like. Música Música